Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Isso daqui é um quadro nosso, toda segunda e quarta a gente lança uma questão pra você resolver nas redes sociais e na terça e na quinta tem a correção às 13h15. Então, bora lá, essa é a ideia de regra de três. Alô, galera que vai fazer o FRJ, fica ligado, regra de três, vamos fazer uma regra de três composta maneira. Vamos lá, ó, vou deixar só a tela, vem comigo. Olha pra cá, vou te ensinar um método, cara, que é sensacional, o método pergunta inverte. Mas, ó, antes de tudo a gente vai usar o método dos 50 pra resolver. O que é o método dos 50? É a primeira técnica do método MPP, é onde a gente aprende a interpretar as questões. Então, vem comigo, vamos lá. Em certa fábrica trabalham, vamos sublinhar, sublinhar pra interpretar. Trabalham 24 operários, 8 horas de serviço diário, produzindo 320 peças. Maravilha. Com a alta demanda, decidiu-se pelo redimensionamento da produção e da carga horária. Estabelecendo-se como meta a produção de 700 peças com 10 horas de trabalho diário. Assim, a quantidade de operários de mesma capacidade necessária para completar a meta deve ser de... Aí, vamos lá, como é que eu sei que é regra de 3, galera? Você vai sublinhar o método dos 50 e vai separar o que a questão deu, ó. 24 operários, show? 8 horas de serviço, né, diário, produzem 320 peças. Show de bola? Com a alta, tal, tal, tal. Aí, ele diz aqui, ó, que 700 peças com 10 horas de trabalho diário, né, é qual a quantidade de operários. Eu vou precisar de x operários, né? Aí, ó, regra de 3, já armei, regra de 3, composta, beleza? Olha o método dos 50, regra de 3. Então, interpretei, né, composta, beleza? Agora que eu interpretei, eu tenho que saber resolver. Aí, para isso, entra a nossa segunda técnica, que é a técnica R, tá? Que é onde você aprende a interpretar e... Onde você aprende a resolver, né? Na técnica R, a gente sabe que o macete do método MPP é o método... ...do pergunta inverte. E inverte. O que é isso, Renato? Método do pergunta inverte. Você vai perguntar o que ele quer fazer. Você volta no texto e pergunta o que ele quer fazer. Em certa fábrica, trabalham 24 operários por 8 horas de serviço, produzindo 320 peças. Opa! O que ele quer fazer? Quer fazer peça. Então, você marca aqui a peça. A coluna da peça. Por quê? Método do pergunta inverte. Pergunta o que ele quer fazer. Ele quer fazer a peça, você separa. Agora, por que inverte? Você vai inverter a coluna daquilo que você marcou, do que você quer fazer. Aí você vem aqui, olha como fica fácil a regra de 3 agora. 24 operários, x operários. Vai repetindo as colunas. 8 horas por dia, 10 horas por dia. Agora, a última coluna, você inverte. Não está 320 sobre 700? Vai ficar 700 sobre 320. Beleza? Ó, pergunta o que ele quer fazer. Tu viu que ele quer produzir peça, então ele quer fazer peça. Inverte essa coluna. Inverte a coluna do que ele quer fazer. Inverte essa coluna. Fez isso? Aí é só partir para o braço. Multiplica os caras de cima. Multiplica os caras de baixo e iguala. Acabou. Olha como é simples. Não tem mais seta. Não tem que analisar nada. É só seguir esse método. Bora. Renato, dá certo sempre ou só toda vez? Só toda vez. Então, vem comigo. Vai ficar sem a brincadeira. X vezes 10 vezes 320 igual, agora, família, 24 vezes 8 vezes 700. Aí, ó, 10 e 320 estão multiplicando, vamos para lá dividindo. Então, vai ficar 24 vezes 8 vezes 700 dividido por 10 vezes 320. Maravilha? Aí, agora, vai começar o corta-corta. Vamos lá, ó. Esse zero aqui vai embora com esse e esse com esse. Aí, eu vou bem devagar aqui para você entender. Vai ficar 24 vezes 8 vezes 7 em cima sobre 32. Maravilha? Eu vou simplificar o 8 e o 32. Por quê? Galera, pensa comigo. Simplificar tem que ser o mesmo cara em cima e embaixo, tá? Só pode simplificar assim. Agora, 32 dividido por 8 dá 4. Então, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. Se você não gosta de simplificar, faz a conta normal. No final, vai dar a mesma coisa. Renato, eu fiz e não deu. Então, volta e faz de novo. Por quê? Tu errou alguma coisa, tá? Então, x é igual a 24 vezes 7 sobre 4. Ó, só no simplification. 24 por 4 dá 6. Então, x é... Opa, tô na frente. 6 vezes 7 que dá 42. Matou a questão sem quiri-quiri, corococó. Vai. Marca aí o V da vitória na letra E de eu vou detonar na UFRJ com método MPP. Zero trauma. E se você tá vendo esse vídeo aqui, nós vamos lançar na próxima segunda, tá? Esse vídeo tá saindo na quinta, agora em maio de 2022. Nós vamos lançar na próxima segunda o nosso Aulão da Premonição pro concurso do UFRJ. É um aulão de revisão. A gente bota o nome brincando de premonição. Mas é um aulão de revisão onde nós vamos fazer só questões com vocês pra vocês detonarem nessa reta final. E se você quer ter acesso ao nosso Aulão da Premonição, responde aqui com quero premonição, que a equipe vai entrar em contato com você pra você aproveitar na próxima segunda e já comprar com descontão. Valeu? Galera, espero que você tenha gostado desse método. Método pergunta e inverte. Pergunta o quê? O que ele quer fazer? Inverte a ordem do que ele quer fazer. Beleza? A coluna do que ele quer fazer. Show de bola? Espero ter te ajudado. Eu sou o Renato. Esse aqui é o Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás. A matemática é sua aliada. E você ficar pronta ou pronto pra destravar a matemática pra passar no concurso. Tamo junto. Pra cima deles. Sem deixar o inimigo agir. Até uma próxima aula. E anota toda terça e quinta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Tem o Quiz MPP. Valeu, galera. Um abraço.